A gente tem que ir embora Eu vou para o lugar 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 Meu amigos Eu não possohar Eu quero adorar Você está colabída beijo ai salagai com sim salagai com ai golevi neco no keba gai Eu vou te ver. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é? O que é? É só 2.18. O que é? Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Super vestido por vocês